Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Amém. 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 A casa de Arão agora o diga. Éterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga Eterna é a sua misericórdia Os que temem o Senhor agora o digam Eterna é a sua misericórdia Na minha angústia eu comei pelo Senhor E o Senhor me atendeu e libertou O Senhor está comigo, nada temo O que pode contra mim um ser humano O Senhor está comigo, é o meu auxílio Em te ver meus inimigos humilhados É melhor buscar refúgio no Senhor Do que por no ser humano a esperança É melhor buscar refúgio no Senhor Do que contar com os poderosos deste mundo Novos pagãos me rodearam todos eles Mas em nome do Senhor os derrotei De todo rato todos eles me cercaram Mas em nome do Senhor os derrotei Com o enxame de ameiras me atacaram Com o fogo de espinhos me queimaram Mas em nome do Senhor os derrotei Empurraram-me tentando derrubar-me Mas vem o Senhor em meu socorro O Senhor é minha força e o meu canto E tornou-se para mim o Salvador Clamores de alegria e de vitória Rezoem pelas tendas dos fiéis A mão direita do Senhor fez maravilhas A mão direita do Senhor me levantou A mão direita do Senhor fez maravilhas A mão direita do Senhor fez maravilhas Não morrerei mas ao contrário viverei Para cantar as grandes obras do Senhor O Senhor severamente me pronunciou Mas não me abandonou as mãos da morte Abre-me voz, abre-me as portas da justiça Quero entrar para dar graças ao Senhor Sim, esta é a porta do Senhor Por ela somos justos e entregou Dão-vos graças ao Senhor Por que me ouvisteis E vos tornastes para mim o Salvador A pedra que os pedreiros rejeitaram Tornou-se agora a pedra Amém Amém Pelo Senhor é que foi feito tudo isso Que maravilhas Ele fez a nossos olhos Amém Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos em Ele resultemos Amém 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 Vós sois meu Deus, eu vos bendigo e agradeço Vós sois meu Deus, eu vos exalto com louvores Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom Eterna é a sua misericórdia Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre amém Tocai trombeta em Sião, o dia de Deus está perto Ele vem nos salvar, aleluia O Senhor está chegando, povos todos exultai Acorrei ao seu encontro, aclamando em alta voz É imenso o seu poder, o seu reino não tem fim É o Deus forte, o poderoso, é o príncipe da paz Aleluia Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais A vós louvor, honra e glória eternamente Sede bendito, nome santo e glorioso A vós louvor, honra e glória eternamente No tempo santo de refúgio, a vós louvor, honra e glória eternamente E em vosso trono de poder, a vós louvor, a vós louvor, a vós louvor, honra e glória eternamente Sede bendito, sede bendito Sede bendito, que sondais as profundezas A vós louvor, honra e glória eternamente E superior aos querubismos assentais A vós louvor, honra e glória eternamente Sede bendito, sede bendito Sede bendito, sede bendito, sede bendito Sede bendito, no celeste firmamento A vós louvor, honra e glória eternamente Obras todas do Senhor glorificai-o A ele louvor, honra e glória eternamente Demos glória a Deus Pai, homem potente E a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém O Senhor está chegando Povos todos exultai Acorrei ao seu encontro Aclamando em alta voz É imenso o seu poder O seu reino não tem fim É o Deus forte, o poderoso É o príncipe da paz Aleluia Vossa palavra onipotente, ó Senhor Virá a nós de vosso trono glorioso Aleluia Louvai-o Senhor Deus no santuário Louvai-o no alto céu de seu poder Louvai-o por seus feitos grandiosos Louvai-o em sua grandeza majestosa Louvai-o com o toque da trombeta Louvai-o com a harpa e com a cítara Louvai-o com a dança e o tambor Louvai-o com as cordas e as flautas Louvai-o com os címbalos sonoros Louvai-o com os címbalos de júbilo Louve a Deus tudo que vive e que respira Tudo cante os louvores do Senhor Louvai-o com os címbalos sonoros Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Vossa palavra onipotente, ó Senhor Virá a nós de vosso trono glorioso Aleluia Já é hora de despertar Com efeito, agora a salvação está mais perto de nós Do que quando abraçamos a fé A noite já vai adiantada O dia vem chegando Despojemos-nos das ações das trevas E vistamos as armas da luz Mesmo as trevas para vós não são escuras Vós sois a luz do mundo, aleluia Mesmo as trevas para vós não são escuras Vós sois a luz do mundo, aleluia No caminho da vida conduzi-me Vós sois a luz do mundo, aleluia Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Mesmo as trevas para vós não são escuras Vós sois a luz do mundo, aleluia O anjo Gabriel foi enviado à esposa de José, Virgem Maria José era da casa de Davi E o nome da Virgem era Maria Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvarmos do poder dos inimigos E da mão de todos os santos E da mão de todos os santos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a vossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento obra ao nosso Pai De concedermos que libertos do inimigo A ele nós servamos sem temor Em santidade e em justiça diante dele Enquanto perdurar em nossos dias Serás profeta do Altíssimo ao Menino Pois irás andando à frente do Senhor Para planear e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós fará brilhar o som nascente Para iluminar quantos dias entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora é sempre. Amém O anjo Gabriel foi enviado à esposa de José, Virgem Maria José era da casa de Davi E o nome da Virgem era Maria Rezemos, irmãos caríssimos, a nosso Senhor Jesus Cristo Juiz dos vivos e dos mortos e digamos Vinde, Senhor Jesus Senhor Jesus Cristo, que vieste salvar os pecadores Defendei-nos de toda tentação Vinde, Senhor Jesus Senhor Jesus Cristo, que virei cheio de glória para julgar o mundo Manifestai em nós o poder da vossa salvação Vinde, Senhor Jesus Ajudai-nos a cumprir, na força do Espírito Os mandamentos de vossa lei Para que possamos acolher com amor o dia de vossa vinda Vinde, Senhor Jesus Senhor Jesus Cristo, que sois eternamente glorificado pelos anjos e santos Ensinai-nos por vossa misericórdia A viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade Aguardando a feliz esperança da vossa vinda gloriosa Vinde, Senhor Jesus Digamos agora, todos juntos, a oração que Cristo nos entregou como modelo de toda oração Vinde, Senhor Jesus Pai, 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 Senhor Jesus Amém. E que nos educas em pedações, se libera a nossa alma. Amém. Senhor Jesus Cristo, o Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Irem em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.